Nos próximos capítulos de Gênesis, Kéfera vai fazer a caveira de José. Ela vai surtar ao ser chamada de Fácio por se oferecer para tirar a virgindade do hebreu, e cheia de mágoa, o acusará de estar interessado em Neferiades. Saiba o que vai acontecer na novela bíblica da Record aqui com o Notícias da TV. Se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo! Após comprar o israelita das mãos de Issaad, o general vai perceber que ele tem uma aliança com Deus. Tudo prospera na sua mão, vai comentar o militar, que o deixará responsável por todas as suas propriedades e finanças. O personagem de Juliano Laham, aliás, não vai chamar a atenção apenas pela sua eficiência. Ele vai cair nas graças da egípcia pela sua beleza e também por seguir a risca as leis de Abraão, guardando-se para o casamento. O fã-clube de José contará com Asenat, Neferiades e até mesmo Kéfera, que chegará a implorar por uma oportunidade para fazê-lo feliz. Cheia de segundas intenções, a serva vai se jogar nos braços do filho de Israel. Só quero entender, não tô pedindo nada em troca. Não tô falando em casamento, em compromisso. Eu só quero que você me permita te amar, dirá a jovem. José vai perder a paciência com as carícias de Kéfera. Chega, você não vê o quanto isso é feio? Eu já te disse várias vezes que eu não tenho interesse em você. E tenha certeza que, se um dia eu tivesse tido, já tinha perdido com tanta insistência. Por que eu me interessaria por algo tão fácil? Emendará ele. Você tá me chamando de fácil, é isso? Me respeita, reclamará a moça. O filho de Israel vai tentar contornar a situação pra sair de fininho, mas não adiantará. A personagem de Luana Camaleão vai acusar o jovem de ter interesse em Neferiades. José perderá de vez a paciência com a serva e mandará a jovem repensar as palavras. Põe-se no seu lugar. Você tá falando da senhora da casa e com seu superior no trabalho, dirá. O irmão de Dinah ainda deixará claro que, se Kéfera voltar a tocar no assunto, ele contará tudo ao Potifar para dispensá-la. O que José não imagina é que sua ameaça não vai funcionar e a história ganhará as ruas. Comente aqui o que você tá achando da nova fase de Gênesis. Não se esqueça de deixar seu joinha e se inscrever no nosso canal pra não perder nada. Até mais, tchau!